Hoje falar um pouco para vocês do nosso trabalho que a gente tem aqui no município que é de sementes e mudas crioulas. Então a gente possui um banco genético aonde a gente faz uma troca com os agricultores em alguns eventos que a gente também possui alguns parceiros nessa ação. Então no dia 25 de julho a gente tem uma parceria com o sindicato rural aonde a gente faz um evento com troca de mudas e sementes crioulas. Uma outra ação é com os grupos de mulheres agricultoras que também disponibilizam para nós algumas sementes que elas produzem em suas propriedades e a gente faz entre o grupo essa troca. A gente faz também, participa de um encontro que é feito em Ibarama de troca de sementes e mudas crioulas. É o quarto ano que a gente faz essa integração entre troca de saberes e as famílias conseguiram resgatar muitas sementes que tinham sido perdidas e produzindo na sua propriedade e elas trazem aqui para o nosso banco também para que outras famílias também possuem e possam plantar em suas propriedades esses alimentos limpos e que tem esse resgate na valorização da segurança alimentar para as famílias. Aquele milão de São Caetano eu colhi muito esse ano, tem o feijão da marragem muito bonita, um outro feijão que a minha mãe ganhou da minha cunhada de Redentora faz uns 30 anos que estamos plantando, também dá um feijão muito bom no macarão. A gente possui também uma parceria com a Secretaria da Agricultura do município, aonde eles fazem para nós as mudas que é disponibilizadas para os nossos públicos que a gente trabalha ou para algumas famílias também que tenham interesse em produzir. Nós da Secretaria Municipal da Agricultura estamos nessa parceria com vocês, da EMATER, juntamente aqui com nossos funcionários, nosso técnico agrícola, Ayrton Ríde, Luguchaco, Gilmar, nossos funcionários, colaborando também no que for preciso para colaborar com as novas produções de sementes crioulas, nós estamos à disposição de vocês. Através da EMATER, que fornece para nós a semente, a gente planta aqui no viveiro municipal, já temos muda agora daqui uns dias para distribuir a comunidade de cebola, né? E também produzimos alface, radite, repolho, temperos, onde é que a gente fornece para a rede escolar. Na EMATER de Colorado, a gente também tem um modelinho que pode ser uma opção para você desenvolver em sua propriedade. Então, a gente tem aqui condimentos, a gente tem flores e um pequeno espaço, que além de você produzir algumas variedades, embelezar a sua propriedade, vai trazer benefícios para a sua saúde. A gente tem várias espécies, variedades, a gente tem a babosa, a gente tem ali a salsinha, a cebolinha, né? Então, tudo isso você pode fazer um consórcio e colocar também na frente da sua casa, num pequeno espantinho que você tenha, para embelezar, né? E produzir um alimento, que a gente tem também aqui as pimentas, né? Então, fica a critério de cada um como que gostaria de colocar, né? E plantar em sua propriedade. E plantar em sua propriedade.